Outro exemplo que eu tenho certeza que eu mostro pra vocês Que eu não posso A primeira é uma galera louca Olha lá Vê que eu jogo lá Fazer umas paradas em uma mão Não sei se isso quer que ele não Passe Vendo com a galera Vendo com a galera Vendo com a galera Vendo com a galera Reload Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.